Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a resenha de um produto muito conhecido, que é o protetor solar Actine FPS30 da Darro. Essa versão aqui é a sem cor e ela foi reformulada. Tem uma resenha aqui no canal de alguns anos em que eu fiz a resenha do Actine FPS30 junto com o Insolay FPS30 da Profuse, porque os dois eram muito parecidos, bem sequinhos, faziam muito sucesso para a pele oleosa e eles tinham um custo também excelente, né? Então era um produto que realmente fazia muito sucesso, ficava muito confortável. E agora com a reformulação, eu andei recebendo muitos pedidos de resenha, porque muita gente foi comprando, né? Nem sabia dessa reformulação e foi sentindo que ele estava bem diferente na pele. Então eu comprei também, vocês vão encontrar no mercado o preço sugerido, preço cheio, R$69,90 com 40 gramas, mas eu paguei R$34,90 na promoção. Para quem não sabe, eu tenho canais de promoção onde eu fico postando diariamente todas as promoções da internet, cupons exclusivos, né? Cupons de desconto, links que dão desconto. Então vale a pena seguir, eu estou deixando aqui todas as minhas redes, Instagram e TikTok. O canal de promoções no Instagram é Promos Luvilela e no Telegram também canal Promos Luvilela. Se você quiser entrar nos grupos do WhatsApp, são grupos de promoção também e é só deixar aqui embaixo, Lu, quero entrar no grupo do WhatsApp, que aí eu vou mandar o link do grupo disponível no dia para vocês, tá bom? Então vamos lá, temos muitas coisas a falar do Actine. Eu quero só dar uma pincelada aqui sobre a linha Actine da Darl, porque ela é muito famosa. A Darl é uma empresa que pertence aos laboratórios Pierre Fabre, mesmo laboratório da Avene e da Ducrei, que é um produto especializado em produtos de cabelo, produtos dermatológicos, né? De cabelo. E a Actine é uma linha da Darl que tem produtos específicos para pele oleosa, inclusive o sabonete em gel laranjinha, que é super famoso, um dos mais recomendados pelos dermatologistas. O próprio protetor solar sempre foi muito recomendado também, né? Porque sempre fez muito sucesso, muito sequinho. Esses dias também eu postei o hidratante aquafluide dessa linha, que é bem interessante, eu gostei demais dele, tá? E agora a gente vai conhecer o novo Actine. Vamos lá, gente. Essa versão é a sem cor. Vamos ver aqui as promessas do rótulo, porque a gente vai conferir se isso dá certo. Tô fazendo suspense aqui, mas eu já sei, tá, gente? Eu já testei esse produto aqui várias vezes. Ele promete anti-oleosidade por até 12 horas, promete que matifica a pele, ou seja, vai dar um efeito sem brilho, mate, opaco, e textura leve. Não deixa resíduos brancos, também é outra promessa. E vamos ver, não irrita os olhos, é outra promessa. Isso, gente, eu sempre falo pra vocês, por mais que o produto seja oftalmologicamente testado, e por mais que a marca coloque isso no rótulo, não é 100% de garantia pra ninguém, tá? Porque sempre pode ter alguém que pode ter alguma reação na área dos olhos, usando qualquer produto, não só isso, mas qualquer produto. Isso é sempre uma reação individual, tá? Mas falando da minha experiência pessoal, realmente eu não tive esse problema com ele. Bom, essas são as promessas. Agora, vamos aplicar o produto, e aí a gente vai conversar mais sobre ele. Antes de aplicar, eu vou dar uma pincelada aqui também na composição, tá? É um protetor 100% químico, entre aspas, né? Ou seja, só tem filtros UV orgânicos, tinossorb-S, UV-A-sorb-Eb, tinossorb-M e avobenzona. Ele tem amido, é um ingrediente muito comum usado pra ter uma ação de absorção de oleosidade, né? A glicerina, que é um ingrediente humectante pra melhorar a hidratação da pele. Tem antioxidantes como óleo de glicina de soja e vitamina E. Tem o gluconato de zinco, usado também pra controle de oleosidade excessiva. E não tem perfume, o que é uma característica muito legal. Muita gente procura isso num protetor solar. Agora sim, gente. Realmente, a textura dele tá bem leve, tá? Em relação à textura, é tranquilo, bem gostoso, fácil de espalhar. E aqui, ó, vamos aplicar, vamos espalhar. Olha aqui, bem tranquilinho de espalhar. Eu vou passar até aqui assim, ó, porque eu consigo usar perto da área dos olhos. Fragrância realmente não tem e nem o próprio cheiro, né, característico dos produtos também, nem não aparece tanto, é bem neutro. Agora, gente, o protetor não secou ainda, tá? Spoiler, nem vai secar. Vocês estão vendo esse brilho molhado aqui? É o filme do produto. E ele fica assim, tá? Eu vou esperar um tempinho aqui, vou deixar ele, entre aspas, secar. E aí eu volto pra mostrar pra vocês como fica. O que acontece é que ele tá com esse acabamento aqui, o dedo desliza. E eu fiquei com esperança, né, quando eu usei pela primeira vez, de essa sensação passar. Dar uma sensação, assim, que a pele tá meio molhada, né? E assim, esse brilho, quem tem a pele oleosa já tem esse brilho normalmente. Então, não gosta quando o produto acrescenta. Mas vamos esperar um pouquinho, então, e eu volto daqui a pouco com ele um pouco mais seco, e aí eu falo mais. Aqui estou eu, 20 minutos depois, e como vocês estão vendo, não mudou muita coisa, né? Pra não dizer que não mudou nada, ele realmente aderiu um pouco mais à pele, tá, gente? Mas ele vai ficar assim, esse brilho que vocês estão vendo, vai continuar. E se o dia estiver quente, se eu fizer muita coisa, aí junto com a oleosidade da minha pele, aí desanda tudo, tá? Mudou muito, né? Mudou demais. Ele ficava bem sequinho, bem confortável na minha pele, esse conforto eu não percebo mais. Então, repassando aqui as promessas do produto. Primeiro, ele ser indicado pra pele oleosa e acneica, né? Eu acho muito difícil uma pessoa com a pele oleosa, que precisa de um controle de oleosidade, curtir um produto que parece que acrescenta uma oleosidade na pele. Eles prometem esse efeito anti-oleosidade por até 12 horas, eu não vi nem por um minuto. Matifica a pele também, não enxerga o efeito mate nisso aqui, ele dá muito brilho. Textura leve, como eu falei, ele realmente tem. Não deixa resíduos brancos, isso realmente. A questão dos ares, dos olhos, eu já falei, né? E é isso, gente. Pra que mexer em time que tava ganhando, né? Assim, fica a minha reclamação aqui. Eu já mostrei esse produto no Instagram e muita gente já usou essa nova fórmula. Teve gente que comprou a nova fórmula sem saber. Acho que a maioria das pessoas não prestou atenção. Tá até escrito aqui, ó, nova fórmula. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Tá vendo? No cantinho tá escrito que é a nova fórmula. Se por acaso alguém ainda encontrar a antiga, né? Se joga, porque a antiga é boa. De repente ainda existe aí numa xepa de farmácia, como a gente costuma dizer, né? Aqueles produtos mais antigos que sobram lá. Pode ser que você encontre. Eu não sei quando foi a reformulação. Mas se é esse nova fórmula, saibam que está bem diferente da versão anterior. E aí, gente? Eu tô querendo muito saber como está a experiência de vocês. Se vocês já usaram esse produto. E eu acho muito bom também deixar aqui nos comentários as experiências de cada pessoa. Pra não ficar só eu falando aqui, né? Minha experiência pessoal. Mas eu tenho visto que, assim, a grande maioria das pessoas que comprou também teve essa mesma percepção que eu, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falo sempre, né? A minha ideia aqui é sempre descrever o produto pra você entender se é uma boa opção pra você. Então, me conta aí se você entendeu direitinho. Se ainda ficou alguma dúvida. Aí deixa nos comentários que a gente conversa. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.